Redução de preço de carro no Brasil, ô notícia boa, né? Bom, o governo lançou a medida do carro popular e as montadoras já estão divulgando o preço do carro atualizado, mais barato, que tá beneficiando todo mundo e alguns carros de interesse do público PCD. Vou trazer pra você, depois da vinheta, algumas informações sobre o assunto. Eu sou o Nelson e eu tô aqui na Peugeot Sim pra mostrar pra você que é PCD um SUV. Aqui você compra por menos de 100 mil reais com condições especiais. E esse carro é o Peugeot 2008, na versão Lonely Trip. Carro que te oferece bastante tecnologia e conforto. De motorista, sim, com 1.6 e 120 cavalos, aliado ao câmbio japonês Aizinho de 6 marchas automáticos. Conforto, bom acabamento e tecnologia. Ar-condicionado digital dual zone, multimídia e volante muito bonito com direção elétrica. A Peugeot Sim prepara uma condição especial pra você que é PCD aqui do Canal Mundo Alto. De 114 mil por 95 mil reais esse carro aqui, com isenção de IPI e o bônus generoso que a Peugeot preparou pra você. Além disso, se disser que viu esse comercial aqui no Canal Mundo Alto, tanque cheio gratuito. Manda uma mensagem pra eles, tem os telefones e os endereços aparecendo aqui. Espero você. Diga sim, a Peugeot. Veja sim. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Primeiramente, antes de mais nada, desejo que você esteja muito bem. Que Deus abençoe você, sua vida e todos os seus planos. Notícia boa, né? O governo fez uma redução de PIS, COFINS e IPI lá no seu plano e está reduzindo o preço de carros. Gente, tem algumas montadoras já divulgando aí preços interessantes, hein? Tem carro caindo de preço. Média aí de carros mais populares, como o Citroën C3, média de 10 mil reais de redução do preço nos mais populares ou alguns carros mais rebuscados. Tem carro aqui automático SUV que teve redução de 9 mil reais, gente. É, tá interessante o negócio. E esses carros, reduzindo o preço, vai ficar também mais barato pra quem é PCD. Alguns vão baixar o preço. Será que entra dentro do teto de isenções pra você comprar também com isenção de CMS? Bom, vamos lá. Tentando explicar um pouco, no último vídeo que eu falei sobre esse assunto, eu não sabia muito, porque o governo também não divulgou, qual que é a tabela pra você aplicar o preço? Pra você não, né? Na verdade, quem vai fazer esse cálculo de desconto é a montadora, porque ela tem essas informações precisas. Qual é a tabela? A tabela foi divulgada. Essa tabela eu vou apresentar pra você agora na telinha aqui, que é essa daqui que eu tô te mostrando, ó. A primeira tabela fala sobre um índice de critério. Então você sabe que são três critérios, né? Critério de eficiência energética, preço público sugerido, de economia, né? E também sobre se ele é fabricado, densidade produtiva no Brasil ou não. Como você vê, cada tipo de combustível tem aí uma pontuação. Então, carro etanol e elétrico e híbrido ganha 25 pontos. O fonte de energia Flex Fuel, né? O carro comum, gasolina e etanol, ganha 20 pontos. O carro aí com consumo energético, daí eficiência energética. Também os mais econômicos, né? Com melhor eficiência energética vão ganhando 25 pontos, 20 pontos, 18 pontos, até 15 pontos. Preço do carro também. Então se o carro custa até 70 mil, ele ganha 25. Se o carro custa até 80 mil, ganha 20 pontos. Se o carro custa até 90, ganha 18 pontos. Se o carro custa até 120 mil reais, ganha 15 pontos. E também a densidade produtiva, que é a informação mais difícil da gente saber. Se o carro é produzido 75% no Brasil, ganha 25 pontos. Se ele é produzido até 65, né? Entre 65 e 75% no Brasil, ganha 20. E se é produzido menos, ganha 15 pontos. Ah, mas isso aí vai se reverter em desconto? Pra gente saber disso, tem essa tabela aqui, né? Que eles também publicaram. Se o carro fez 90 pontos, ele tem 8 mil de desconto. Se ele fez 85 pontos, 7 mil. E assim progressivamente. Como até os 2 mil reais, que é o menor desconto, o carro tem que fazer 69 pontos apenas. E aí o que que acontece? Algumas montadoras pegaram esses dados e começaram a já divulgar as reduções dos seus carros. E eu trouxe aqui 3 exemplos pra vocês. Começando com o Citroën C3 Philpac 1.6. É um carro que hoje é vendido pra PCD com todas as isenções. A Citroën dá desconto de fábrica também nesse carro. Então é um carro que hoje tava com uma boa condição. Só que ele custava, antes dessa redução, 97.790 reais. Agora o governo vai permitir que a Citroën te dê 4 mil reais de desconto. Com as considerações aí da eficiência nele. E ele vai passar a custar 93.790. Eu sei que você vai falar, e o preço dele pra PCD? A montadora ainda não fez o cálculo. Porque nessa redução também tem uma redução de IPI um pouquinho, né? E daí ela precisa fazer o cálculo aí. E isso ainda não foi apresentado. Mas um carro que a gente esperava, esse eu esperava de verdade. Era o Polo Comfortline. Custava 106.290. Falei, ele vai cair pra baixo do teto. Não caiu. Ele recebeu apenas 3.790 pontos, né? 3.790 reais de desconto. E ele tá custando agora 102.500. Tá mais barato? Tá. Mas ainda tá 2.500 reais acima do teto de isenções. Volkswagen. Poxa, tira dois pau e meio desse carro. Abre ele pra PCD, né? Outro carro que na Volkswagen teve um bom desconto. Que já foi anunciado foi o T-Cross Sense. Esse carro custava 116.590. Ele recebeu 9.000 reais de desconto, né? Então tem um descontinho a mais que a Volkswagen tá dando. O limite é 8. Tem um descontinho a mais que a Volkswagen tá dando. E agora ele tá custando 107.550 reais. Porém, esse modelo aqui, a Volkswagen não liberou pra PCD. Ela começa a partir da Comfort Line. Ô, Vox, 107 mil. Bota isenção de IPI aí. Mais aquele descontinho que você dá maroto lá de 8, 10%. Esse carro vai quer por 80 pau. Vale a pena, né? Vale a pena ajudar o PCD aí que tá sem carro. T-Cross Sense seria uma boa pedida. Um SUV na casa dos 80, 90 mil reais ficaria bem interessante. Bom, olha só. Eu não tava tão animado com esses descontos não. Mas agora começou a ser publicado. Eu sei que o Peugeot 208 vai receber desconto. E ele tá custando 103 mil o automático. Baixar um pouquinho pra entrar nas isenções tá facinho. Sei que tem carro da Chevrolet que vai receber desconto. Tem carros da Jeep que receberam desconto. E amanhã eu trago esse conteúdo. Porque o desconto do canal Mundo Alto com a Jeep da Rússia é diferente. Então, tem essa questão. Então, tem coisa interessante pra gente vir gravando. Preço PCD não foi divulgado ainda. Nenhuma. Eu pesquisei pra todo lado. Nenhuma tem ainda. Porque começou a sair isso hoje na mídia. E as montadoras precisam fazer cálculos, né? Porque as isenções não é sobre o valor final do carro. Tem toda na cadeia de produção. É um cálculo chato e complicado. Mas, você sabe que se eu souber, eu falo, né? Que eu sou tagarela. Trago notícia pra você a torto direito. Espero ter ajudado. Eu sou o Nelson. Esse é o canal Mundo Alto, ó. Tchau.